Rapaziada, chegou aí a atualização da Season 5 do COD Mobile Como vocês estão vendo aqui, o fundo está atualizado Mudaram, colocaram como se fosse um navio ali no fundo E você que é iOS, meu parceiro, você já consegue estar baixando A atualização chegou hoje, dia 30 do 5 Então corra pra atualizar já o seu COD Mobile E Activity, vocês tem que melhorar isso, tá bom? Eles colocaram também o mapa novo, galerinha Colocaram o mapa novo aqui na ranqueada No Zona e Dominação O mapa Rush, gosto bastante desse mapa É um mapa que tinha lá no Black Ops 2 Chegou também a nova camuflagem, pessoal Olha lá, eu já comprei ela Vocês conseguem estar pegando essa camuflagem Só comprando ali o passe premium no torneio É uma camuflagem até que bonita, certo? Dentro do game fica mais bonita Assim não fica tão legal E aí também tem o Golias, olha só Golias de outra cor Golias todo verde E no vídeo de hoje, galera, eu vou começar testando aí a M4, certo? Que ela recebeu dois buffs Que foi no dano e na velocidade e movimento de mira Não foi um buff tão grande assim Porque se você entrar aqui, clicar nessa balança Você consegue ver o quanto de dano que eles aumentaram Até 14 metros, agora tá dando 26 Antigamente dava 25 De 14 a 22 metros, agora dá 25 de dano Então eles aumentaram só 1 de dano Para as duas primeiras distâncias E também aumentaram aqui o tempo de mira Era de 240, foi para 232 ms Essa arma aqui, ela não vai entrar para o meta E ela foi nerfada no Battle Royale, essa arma aqui A classe que eu vou estar usando nas gameplays Vai ser supressor integral, leve YKM Sem coronha, laser tático Carregadores extendidos de 40 E fita aderente granulada É uma classe focada em mobilidade, tá? Para vocês sambarem bastante na frente dos inimigos E eu tenho certeza que vai ter alguém que vai perguntar Onde que eu peguei essa skin Essa skin aqui, ela é da KK9 Mítica Se vocês curtiram o vídeo, já sabe Deixa o like Não esquece também de se inscrever no canal E comentem para mim Qual é a arma que vocês mais curtiram Das bufadas Bora que bora, rapaziada Primeira arma que eu irei testar, então Em vídeo, nessa Season 5 Vai ser a M4 Ah, campera não Campera não Vem, vem Já leva o cara do barril Boa Caramba, eu destruí o Hunter Killer do mano Eu destruí o Hunter Killer E matei ele Oh, vai nascer para cá Não, time Eu botei fé que alguém ia marcar ali Por isso você nunca pode botar fé nos seus amigos O barulho do Vant mudou, como vocês estão vendo Toma essa deletada Já vamos tentar rotacionar para o próximo Pode ruxar, pode ruxar Aí, ó A gente lança o trófilo Não Não, Ziz Passa Season E eles continuam usando Esse especialista de calvo Que ódio Ó, a gente já recuou aqui para destruir o Vant Mas assim, rapaziada O meta O meta O meta ele não mudou muito Porque as armas que já estavam no meta Na sezão passada Nenhuma arma foi nerfada Por isso que eu falo que o meta Não mudou muito Vai continuar sendo aí P90 Switchblade Mas como sempre Activision balanceando mais as armas, né Realmente a M4 estava precisando de um De um buff Nessa parte do dano Na parte do alcance dela No Battle Royale Ela foi nerfado Como eu falei para vocês, né Eu acho que mereceu esse nerf no Battle Royale Porque é uma arma que já está há muito tempo no meta Nossa, tinha um cara em cima do metal Caraca, meu time pegou o Vant avançado Que isso Vamos aproveitar Pegar algumas kills agora Que a gente está de Vant avançado Vem, filhão Vem Vem Só no sapatinho Só para o cara não escutar Mataram? Ah, se eu morro para esse cara Eu ia ficar puto Mais um Vant avançado Eu poderia puxar o pistolão Mas eu não quero puxar o pistolão Eu quero jogar um pouco mais de M4 Fazer mais algumas kills de M4 Um cara do meu time quitou Eu não entendo porque esses caras quitam No final da partida ainda Estamos ganhando Olha lá Eu pegando os caras tudo destruindo o helicóptero Não Roubaram minha kill Vamos puxar o pistolão Só vou gastar o pistolão aqui Será que eu consigo dar um varado? É, não deu 32 kills 32 barra 11 50 segundos de OBJ É isso galera Vamos que vamos Para a segunda play Rapaziada Parece que o pareamento Eles arrumaram Está vendo aqui no meu time Vários jogadores Que estão abaixo de top 5 mil Jogando aqui no meu time E eu caí contra O Guilherme Meu moderador Caí também contra O Gona Foda que o Gona Eu acho o Gona Muita gente boa Mas o problema é que ele É muito doente jogando Só usa coisa de maluco Coisa de tryhard O nome do cara Reclamo muito Reclamo muito Lindo HS Dá aquele pre-fight De leves Ah, tentei ainda Jumpar Vê que tinha dois jogadores Mas mesmo assim Não adiantou Beleza Vamos rotacionar Para o próximo Quê? Aí complica a minha vida Aí foi Essa M4 aqui Ela é mais para Médio Curto alcance Toma Molotov Tá, slidei tudo errado O cara no ponto aqui Boa Bora ir rotacionando Já puxa o pistolão Pega o âncora Eita que meu time Pegou o mate avançado Roubaram minha kill Caraca, meu time tá Dando um amasso Nesses caras aqui Ah, o Guilherme Tentando sair da base Não consegue Opa Opa, 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 opa Opa que eu vou buscar na base Eu não acredito Que o cara me beitou Eu fui sequinho Sequinho Na fome de kill Ah, o cara foi pelo ponto GG É isso meus amigos 150 A 22 Essa partida aqui Eu peguei um time Muito bom Esse modo streamer aqui Que caiu no meu time Amassou de P90 E a gente ficou aqui Ó, 21 barra 6 Caralho, gente E a Itália ficou 18 barra 1 E a Itália ficou 18 barra 1 Opa, gente E a Itália ficou 18 barra 1 E a Itália ficou 18 barra 1 E a Itália ficou 18 barra 1 Legenda por Sônia Ruberti